Vocês viram? Tô vendo aqui. Caraca, a bicha é talentosa mesmo. Mano. Nossa, tem o logo da Astralis ali no cabo da Dragonlet, ó lá. Nossa. É tipo um easter egg, né? Easter egg, pela cor ela quis dar um vídeo. Começou, começou. Vai, apresenta ele minha. Muito obrigado, viu, Rafa. Nossa, ficou muito bonito. Começou! A Astralis vem de Zepex, Bajisk, Glaive, Dupre e Device. E a Spirit vem de Magix, Chopper, Sadboy, Mir e Daxter. 150. 150. 150. Caramba, eles vão começar de CT e existe o mundo. É, né? Mas esse que é o problema, porque se eles não conseguirem ir de CT bem... Aí já era, né? Cara, esse... Esse... Aí o jogo, ele muda de figura, Eliminha. Que é aquele negócio em que você começa o segundo mapa, em que você tá no lado mais forte, tu perde o pistol, ou se você ganha o pistol, fica num tipo... 6x3 pra Astralis de Terra, e você já tá ripado, que tomou 6 de CT. Mancha? É. Que é quase tipo uma pegadinha. Sim, sim. Que tipo, você começa... Você já perde no primeiro tempo, tá ligado? Sim, sim, sim. Você já... Você vai desacelerando. É. É tipo um empurra pra baixo. Ah, é. Ué. Ah, tem um empurra pra baixo, velho? É. Nossa, velho. Quer fazer mais uma apostinha nesse mapa, BT? Spirit começou bem. Na trem? É, ué. Cara, a Spirit tá de CT na trem, BT. E um a zero, já ganhou o pistol. O que você quer fazer? Ué. O dobro, nada? Se a Astralis perder, eu te dou que entola. Que entola. A trem, a trem. A trem, a trem. Só a trem. E aí eu te dou dois subs. Exatamente. Tá pego. Tá pego. Tá pego. Tá pego, Liminha. Agora vai, moleque. Sabe por quê? Vai. Sabe por quê? Vai. Eu vou acreditar. Sim. Eu vou acreditar agora. Tá aí, tá aí. Você apostou acreditando, não? Tá aí, velho. Tá aí. Não, a última tava muito barata. Cara, tá aí. Não tinha como deixar passar. Tá aí. Tá aí. Caralho, Liminha. Você tá com inveja, né? Então, galera. Então. Eu tinha que ter feito essa com o BT. É, pois é, velho. E o pior é que eu aprendi com você, Liminha. Eu aprendi com você, velho. Olha. Ah, já se ajeita aí, hein, rapaziada. Eu vou tentar fazer com o Lindinho um dia essa, então. Exatamente, velho. É. O Lindinho, ele tem... Ele é um anjinho. Se bem que ele não é, mas vocês acham que o Lindinho, ele ainda é um anjinho, velho? Ou ele já foi consumido? Óbvio que não, Gal. É, né? Ele só quer comer a gente. É. Fazer um... Fazer live xingando todo mundo, né? É. Mano. O Lindinho, velho. Nossa, velho. Mas ainda não é hippie, né? É... Pro Lindinho, você tá falando? Você acha que já foi hippie pra ele? Não, nada. Ainda tem muita... O pro Lindinho... Nossa. Mano, os caras atacaram uma flash pro cara dar pique atrás do óleo, BT. Quer passar já? Vai aí, BT. Quer passar já? Vai aí, BT. Quer passar já, velho. Ninguém foi pulando, abrindo que nem um... Que nem um bizonho atrás, não. Caçando frag, velho. O cara pediu uma flash pra dar o pique atrás do óleo, BT. Passa o sub, vai. Eu achei que tinha dado bom, velho. Já passou, BT. Não, calma, calma. O TR da Spirit é bonzão, velho. Mano. Tranquilo, velho. Fica tranquilo aqui. Eu não tô nem preocupado, pô. Fica tranquilinho aí. Foram duas flashes? Foram duas flashes. Nossa. Me dá um sub também aí, BT. Eu não consigo fazer funcionar, velho, nesse play. Pô, que rodeo. Você tá online? Tô, acabei de ligar. Eu liguei esse time só no Facebook. Tá, então, ó. Tá, você ligou a stream, certo? Agora tem como você fechar e abrir o stream deck? Tem, claro. Fecha. E o abre. E aí você tenta. Não é pra fechar a stream. Não, o deck fiz a mesma coisa. Aí, this stream element OBS live action is offline. Please wait it to become available. Ué, o meu tá lá, ó. Stream elements OBS live is online, pra mim, aparece. Aí, ó. Não tem nenhum botão de informação que você clica e vai? Não tem nenhum botão de informação que você clica na Presidente. E aí? Nada? Ó, stream elements, tal, não sei o que, OBS is awaiting lá. Não tem um negocinho de informação pra você pôr o mouse em cima, alguma coisa? Tá, eu tenho. O que que aparece ali? Porque às vezes ali vai aparecer algum tutorial, alguma dica. Não, só tem isso. Só tem escrito. Hum, olha o device. Olha o device. Na fresta. Na fresta, velho. Ele fica de olho só no buraquinho, lindinho. Olha o liminha. Você não tá o wait to become online mesmo. Ué. BT, você não aprende, BT. A aposta, meu. O lindinho, o liminha ficou par, velho. Cara, o que tá falando é que o seu, ele não tá reconhecendo, o seu OBS, você tá usando o stream elements OBS? Tá, né? O que que você tá usando pra streamar, BT? FBT. Alô, alô. Alô. Não, não. Ué, tu tá ouvindo agora, tu respondeu? Agora eu tô. Poxa, que loucura, cara. Você tá usando o que pra streamar? O stream elements OBS, porra. E tá atualizado? Tá atualizado? Vou até ver, vou até ver, porque às vezes é o básico do básico, né? É. Às vezes lhe falta o básico e você nem sabe, né? Por quê? No software update available. Tá, então. Cara, mas sabe o que que eu acho? O meu feed, sabe o feed que fica ali no OBS, você coloca? Sei. Ele não é aquele feed de atividade da Twitch. Eu fiz o URL personalizado. Ah. Copiei lá do stream elements da página. Ué, como assim? Não entendi. Não, não muda nada, não. Não muda nada, não. Agora, por que que não fica online esse negócio? Tinha que tá dando online, velho. Tinha que tá dando online, velho. O que eu vou fazer? Eu vou tentar criar ele agora com o stream aberto. É. E se é isso, porra. Às vezes. O meu aqui tá dando... Mas desculpa esse papo chato aí. Não, mas é uma dúvida... É. Cara, às vezes dá uns bugzinhos chatos, velho. Online tá dando. Eles vão. 2x5, xy e glaive. Ó. Na... E a... A... A spirit paradinha ali, minha. Os bichos não tão nem caçando, velho. Eles tão tentando. Eles tão tentando. Eles não vão perder por falta de tentar, não. Cara, mas aí o que que faz quando você joga certinho e perde ele, minha? É duro. Se contenta com o sexto lugar, né? Ah, é o... Eles já tão melhor que vários times aí, né? É uma crítica dura. Mas aí sabe o que que rola, velho? Tu vai ter que treinar DM, velho. Aí você sabe que... Aí é mira mesmo, velho. Aí é uma limitação mesmo de... Se você tá fazendo certo e tá dando errado, é uma limitação na bala, velho. Aí não tem, né? Lamentável. Lamentável. Olha lá. O do Pri até falou aí, ó. Olha isso, cara. E lá vem. Sexto round. Spirit 3. Astralis 2. Mapa valendo quinhentão pro BT, hein? Quer apostar ali, minha? Quer participar junto? Eu aposto na Astralis. Não. Se Astralis ganhar... Não. Dobra meus goal points. Não, então peraí. Então eu vou fazer o seguinte. Eu faço uma aposta com tudo, minha. Tá. Tá. Se Astralis ganhar, o que que acontece? Se Astralis ganhar, eu te dou um sub. Tá. Mas se a Spirit ganhar, você me dá milão. Não, não, não. Como não? Tá... Tá... Que que isso? Ué. 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 Nossa, deu uma travada, velho. A stream deu uma travada, tá? É o servidor, de novo, lá. Nossa, será que agora ficou o do Rio, velho? Tá dando uma... Calma, deu uma abalangada. Deu uma abalangada. Segura aí que... Segura aí, vamos ver se é uma instabilidade na abalangada. Tá caindo uns quadros. Mas já vai, né? Fala de novo. O Liminha, ele apostou comigo. Não, não apostei nada, não. Ué. Não, não. Ué. A gente tá só negociando, cara. Tá. Então vamos chegar num acordo. Tá. Se a Astralis ganhar, eu te dou um sub. Se a Astralis ganhar, você me dá um sub, tá? É. E se a Spirit ganhar, você me dá aqui, então. Não, não, não. Ué, por que não? A Spirit... Não, não. Ué. Eu passo invertido, Gal. Ué. Se a Spirit ganhar, eu te dou um sub. Se a Astralis ganhar, você me dá aqui, então. E olha o eco da Astralis aí. Olha o eco. Vé, eu vou segurar mais um dedinho. Um dedinho. Que eu acredito que pode ser aí uma pequena falha da conexão de nave aí, velho. Já voltou. 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 Tá voltando. Tá estabilizando. Voltou. Aí, pronto. Dei uma balangadinha. Avisa o pessoal da F5 aí, Liminha. Voltou. Pronto. Da F5, galera. Aí, pronto. Dei uma balangadinha. Ainda bem que eu quase reabri a live. Mas, velho, hoje tá dando uma balangadinha, velho. Liminha, então, pro pessoal que voltou agora, eu tenho as seguintes apostas rolando nesse mapa. Se a Astralis ganhar, o BT me dá dois subs. Se a Spirit ganhar, eu pago o que, então, pro BT? Essa é a minha aposta com o BT. Já com o Liminha, enquanto tava dando a balangada, a gente apostou. Se a Astralis ganhar, eu dou um sub pro Liminha. Como não? Tá gravado. Se a Astralis ganhar, eu dou um sub pro Liminha. Se a Spirit ganhar, o Liminha me dá milão. Não. Como não? Isso aí nunca aconteceu, Gal. Como nunca aconteceu? Foi invertido. Ué. Se a Astralis ganhar, o Gal me dá milão. Não. Não. Pra onde, Liminha? Então, vamos fazer assim. Tá. Se a Spirit ganhar esse mapa... Tá. Se a Spirit ganhar... Tá. Você me dá milão. Se a Astralis ganhar... Tá. Eu te dou um sub. Nossa, Liminha. Eu aceito. Aceita, Gal? Eu aceito. Tá. Mas pro Liminha, tu faz metade. Eu tô dando dois subs, tu tá me pagando 500. O Liminha, ele é mais inteligente que tu. Ele é mais inteligente que tu. A negociação com ele é mais difícil, velho. A negociação com ele é mais difícil. Tô quase querendo perder só pra não ganhar. Pra vocês não ganharem. Tá. Quer dizer... Quer já ir passando esse sub, Liminha? Vou passar nada. Vou passar nada. Ah. Não. Ó. Se a Astralis ganhar, o BT me dá dois sub. E eu dou um. E você dá um. Se a Astralis perder esse mapa, eu dou milão pro Liminha e 500 pro BT. É isso. Vamos, minha team spirit. 6x2 não tá bom. Não tá bom. Vamos. Tá aí. Tá aí. Então, beleza. Spirit 6, Astralis 2. Esquipar foi F pro meu stream deck, Gal. Realmente não. Você tá precisando da internet. Ué, mas... Cara, o erro de vocês... Não é nem acreditar na spirit e ganhar, velho. O erro de vocês vacila é achar que a Astralis perde, velho. É, Gal. Pior que vai perder mesmo. Mano. Você entende que são coisas diferentes? Sabe qual que foi o meu erro, Gal? É. Perceber que eu vou ter que dar de presente pra alguém, porque a minha eu já sou. Nossa, velho. Nossa. Tu nem podia nem burlar, né? E dar pra você próprio, né? Nossa. O Primezinho, né? Por R$9,90, ele vai ter que dar o sub de presente, velho. Eu tava pensando, de boas, eu vou dar pra mim mesmo. A C4 já girou, tá ligado? A C4 já girou, velho. O Chopper e o Dexter, eles estão sendo tapeados e eles... Opa. Opa. Os caras joguem, hein? Os caras joguem, hein? Joga, joga. Os caras joguem, hein? Malandro. Malandro S Spirit. Joga, hein? Nossa 7x2 Um comecinho duro aí De segundo mapa aí pro Torcedor australiano, velho Ué Lá na Austrália cedo ainda? Não, na Dinamarca, né? Lá na Dinamarca já é O Pix já foi feito, viu? É Já vou mandar meu Pix aqui É Cara O dobro ou nada? Eu topo Eu topo, o dobro ou nada? Mil ou quatro? Não, 750 ou seis Não, não, dobro ou nada, você falou Não, mas então Quatro e mil Quatro e mil Você falou dobro ou nada O chat tá de prova Quatro e mil Viu, amigo? Agora eu tô tremendo a balança aqui Quatro e mil Quatro e mil, beleza Na real Olha o meu abalo Eu só tinha perdido 250 Se juntar tudo que eu perder agora vai dar cinco subs, vai dar mais cento e pouco Nossa Ou seja, eu tava reclamando um preju de 250 Que vai virar um preju Não, vai virar não Bora Ele não tá nem reparando Ele não tá nem reparando Vamos, minha team spirit Viciosa, velho E ó, ó Começou a avança, ó Ó Ó Começaram a jogar um jogo que não é o deles Começaram a jogar um jogo Se eles tão sete a dois Não foi por causa disso até agora, certo? Só tem o Magix e o Dexter Dois AWP no Bombe A Tá colando o Sad Boy O jogo fica aí, ó Nossa Nossa Ele escutou o Scope, mas ele 11 segundos, não vai dar tempo de plantar Me berrizou, Astralis Nossa Que abalo Que abalo, hein Nossa Oito a dois Ué Oito spirit Dois Astralis FBT, né? Calma, eu tô na miúda Você tá, né? Você tá Nervo Nervoso Cara, BT Dois de TR já acabou, BT Já tem isso que eu tô pensando Se os caras acham quatro times de TR Eu já tô abalado, velho Quatro, BT? É muito, né? Três de abalado O dois eu ainda tô Só querendo que mantendo o dois Mas tá jogando bem A spirit tá jogando bem E ó o device, ó Ó Ó a patetada aí, device 1 barra 8, cara Ó o drone Drone Torce 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 Como é que é? Torce Olha Nossa 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 Cara, e aí, ó Ó como a vida é Isso daí é a cena Que é do tipo assim Tá quatro Cinco x um Não vai Tá ligado? Porque se você for Ó o que vai dar É pra ir Vai lá Vai lá Magix Nossa Nossa Nossa, velho Caraca, aquela cena foi cinematográfica, né? É Cinematográfica, velho É o UCS cada vez mais parecido com o cinema de Hollywood Você gosta do cinema de Hollywood? Eu acho importante pra sociedade Por quê? Porque mostra cenários alternativos Tipo, o que acontece se eu sair matando todo mundo? Aí mostra no filme e o cara não precisa ver, entendeu? Fazer na vida real Sim É importante mostrar Mostra a causa e a consequência, né? Causa e a consequência Presente, tá aí Tipo, esses dias eu assisti um filme com o Lindinho Tá Que o cara sonega tudo Usa imposto Nossa Fiquei contra o FBI Nossa Aí ele só pega três anos de cadeia Ué Que adiantando mais um sub só, BT? Lembra que você falou do parcelado? Você falou, às vezes não precisa ser a vista Pode ser do parcelado? Não Não? Uma coisa que você tem que aprender também é que o Nilb, o time Nilb, mais Nilb, ele é mais forte na pistola que o time bom Tá Porque ele faz mais eco durante toda a carreira dele Sim Então a gente ainda tem esse pistol de TR ainda Pra dar um up Só que você sabe que o time tipo a Astralis, né? Normalmente parece que eles sabem a importância de um pistol que eles não podem perder É Né? Sim, eles sabem Eles não são desplicentes Hum, olha aí, ó Vai, vai Comentarista de fancane, minha É Eu tô gostando de um cara que botou a bandeira ali, mas não é brasileiro, então eu vou Ah, tá gostando de um dinamarquêsinho, né, Liminha? Eu não tinha dúvida, sabia, velho? Ah Olha, tem um cara com a camiseta do Inter Olha aí Ó, 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 ó F Ele vai na Molotov, o XY não tá nem aí, ó Ó, o cara nem imagina, o Chopper falou, ó Relaxa, relaxa, ó Nossa Nossa, o XY não sacou que ele marotou BT O triplo ou nada Pensa, BT, você vai dar 12 pra ele, né? É 12? 12 E o Gal vai te dar 3 mil reais Ele vai buscar, ó Ele vai caçar ainda, ó Tá lá, vai lá Atirou todas as armas Acabou o dinheiro, viu, BT? Agora os caras vão ter que ter pause pra decidir se eles vão comprar agora E vai tomar o 9x6 Ou se eles vão comprar depois e tomar o 9x6 Nossa, velho Existe um mundo, BT Olha a cara dele de abalado, velho Ele tá ganhando, velho Ele tá ganhando de 9x4 Mas ele sabe, velho Será que não existe nem uma porcentagem É... Cerebral Tipo Será que é tão TR assim? Ou você já chega meio abalado também Por isso que você perde? Mano É difícil Esse mapa, ele é muito TR É... Liminha O Device Ele é humilde E ele decidiu aqui Eu não sei se é um rolê dele Se é criação de conteúdo Alguma coisa Mas eu acho que ele vai jogar só de CT E... E quer... Quer fazer uma outra aposta comigo, BT? Eu aposto com você Que o Device termina esse mapa positivo E ele fez uma aqui até agora Essa é boa, hein, BT? Mano Ele tá quanto? Ah, um barra BT Fácil Um barra BT Ó Cara, tudo isso é pra dropar seu FPS, né? Eles colocam uma mesa num lugar que... Né? Você já... Olha o mapa Mano Ó lá Nossa E aí toma FPS caindo Toma Ah, por que que meu FPS caiu? Toma, ó Toma servidor Olha os detalhes Olha os detalhes do servidor Tem até botão ali Isso aí parece jogo, Liminha? Isso aí parece uma foto, velho Isso aí parece um filme, ó Pior que parece Não parece? Se eu mostrasse pra minha mãe Ela ia falar Onde é que é isso? Sim Aí você ia falar É trem É trem, mãe É trem Ela vai falar Como trem se não tem trilho? Ó o trilho aí Que é trilho Toma trilho, Liminha É Ó Ó o trem passando Parecendo, ó O Liminha mora na trem, né? É Hoje passou o trem aí? Passou, passou Passa todo dia Trem, trem Tem o trem que passa e vai pra pra praia O Dupri, ele não para de cantar Tem um trem que vai pra praia? É É o trem que vai pra morretas Nossa Isso aqui é roubado Eu acho que eu aconselho você a não ir O que é roubada? Ah, roubada É O dinheiro você vai gastar Melhor você pegar um ônibus e ir Por quê? Qual você acha o jogador mais bonito desses daí, Liminha? O Devais Por quê? Ah, gosto é gosto, né? É Concordo Nove Spirit e quatro Astrales Falando em Devais, BT Ele está 1 barra 10 E ele vai ficar positivo? Vai Ah, mas sei que tá, velho Tu tá querendo apostar comigo Eu fico falido, velho Agora pode Se tivesse fosse antes Olha É muito duro, velho É muito duro, velho Opa Calma 4x3 Olha Espirit Opa Escapou, hein, BT Nossa Ficou com 5 de HP Caramba Perderam um eco, mano Eita BT, BT Agora é o momento de eu fazer uma aposta com você Opa, aí BT Minha aposta Bora lá, Liminha Se a Spirit ganhar O Gal vai me dar Mil, né? Aham Aí eu te dou duzentinho God, God Se Astrales ganhar Você paga meu sub pro Gal Aham Não Aí não Ué Não Aí eu prefiro fazer o triplo com ele Prefiro pagar logo doze subs pra valer três Eu vou fazer Trezentinho, BT Trezentinho Ó, vai ganhar Vai virar 11x4, BT Paga teu sumo, palhaço BT, tá virando, BT Olha aí, ó Olha, Liminha Sai fora, Liminha Tá virando, BT Tá virando, BT Liminha é um mestre da arte da negociação, velho Olha Eu fiquei estudando O O O O O O O O jeito do Liminha fazer, BT E você viu que eu Já Já Hoje eu já Já fiz o meu primeiro scan, velho Mas o Chopper tá ali Ele tá bem na partida Ele tá BT Você vai se arrepender Olha aí, ó 3x3 O XY tá avançando no óleo O XY tá em cima da escadinha ali Pra não vazar o pezinho dele Ele tomar pela Abrir o do Pri É só o device É só o device É negativo É negativo Tá jogando nada Tá jogando nada Tá não Já não deu nem mais tempo É MT, viu MT Cara, se ganhar o pistol Tem jogo, velho Se ganhar sim Pra Spirit Se Spirit ganhar o pistol E não perder o forçado Eu triplo Trico a aposta É Me paga meu sub também Não Eu não quero nada contigo, não Mas agora eu não sei Se eu quero triplicar Não, você não tem muito o que querer, não Porra Você falou que não existe o mundo Que as tralhas Ué Olha Vamos galera As tralhas sabem Que mesmo que eles sejam Perder esse mapa Eles vão ganhar o próximo Tá ligado Então é a chance Que você ganha esse mapa Porque eles sabem Que eles não vão perder O jogo aí É Mas a gente Você vai recusar A duzentão BT BT A Spirit vai ganhar BT Eu tô te dando Uma coragem de chato A Spirit ganha O Liminha tem um ponto E minha Se tu cantar essa música Eu até penso no teu caso Que o Gal Tava falando ontem Que essa aqui também rolou Gal Quando tu foi no dentista Aquela assim Conhece essa? E aí Liminha É você? É Meu coração está radiante Bate feliz Acho que é amor Quando te vejo Eu só sei o refrão Ué Então vem comigo Eu te quero Só pra mim Como as ondas São do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder Te tocar Beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Inglês também, viu? Quer? Eu sei também Eu vou traduzir I just want you For me For me Like the waves Of the sea Of the sea I can live Like that Like that I feel But I can't touch you Touch you Ai, é Gift, gift Olha É bom demais Esse Era um CD, né? Eu tinha esse CD, velho Esse CD era Mano Tinha, né? Eu gostava muito Dos popurri Sim Até hoje, né? É bom demais O pagode é muito good Os popurri Tanto que o Menos é mais Aí também Os caras estouraram Com o churrasquinho Pegaram os popurri Só encaixaram Música boa, velho Ué, tá ouvindo as músicas? Ué E a trem Como era, né, velho Mudou muito a trem, velho Mudou muito Quero te fazer um pedido aqui Tá Mas é pedido Porque eu vou botar lá no grupo Os patetas Tá Quero jogar Que eu já tinha pedido isso Quero botar na fila Pós Bluntd Hype Tá A gente fazer o payday Os patetas Tá Podemos 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 Acho que a gente vai se divertir, velho Olha o infiltradinho lá E o taquinho É o taquinho Tem o taquinho Qual o nick do taquinho Depois tem que ver Que se eu perder pra ele Olha lá Tá vendo? Porque eu senti a falta De um sósia, né? A gente já tinha conversado sobre isso E ele veio somando O taquinho da fancam, velho Se ele aprendeu a falar Com sotaque também Vai ser good, hein? Tá aí Fica a dica aí, ó Spirit Des Astralis 5 Não vai ter sub não, viu? Vai ter sub não É hoje que safado vai pagar Sub na minha live Vamos ver como a Astralis Joga um pistol de CT Que não pode perder Beleza, recua Recua, é contra o USP Não vai não, meu filho Vai ou não? Agora vai Agora vai todo mundo Agora vai Agora vai Empurra Toma Toma, do Pri E cobraram, hein? E cobraram, velho Eles cobraram lá o do Pri, velho E aí ganharam espaço, ó Nossa, eles vieram pra fazer uma execução na B E uma execução na B eles vão fazer Olha aí Hum, C4 aqui C4 aqui Ah não Ah não Beleza 2x3 Se plantar, tá bom demais O Glaive, ele tá de 5x7, velho Hum, tapinha Tapinha Beleza Nossa, o Device Meu Deus Ele não tá bem hoje Que isso? Ele não tá bem hoje Vamos F F F Vamos 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 Nossa Mil reais pra mim, BT Nossa Ai, meu Deus É hoje que eu bato minhas metas de sub Já tô mandando meu pex Mandando o que? Meu pex Meu pex Mano, olha lá o infiltradinho Ele tá lá com a cara Nossa Com o macaquinho de grátis Tinha foto minha lá da Polônia Tinha foto do Liminha Do Casimito Do Casimito Foto do shampoo do professor Mano, sabe qual é o abalo? O abalo é agora, velho O abalo é agora, velho Cara Eu não tô Eu não vou mentir não, velho Que eu não tô Eu não tô torcendo pra Astralis, velho Mas eu não tô nem um pouco Eu não estou nem um pouco preocupado, velho Até o momento Mas olha o Cid ganhando espaço já Tá É ganhando espaço do LATR, do mapa? É porque bugou, né? Foi aquele bug Quando eu acho que um SCT, outro é TR Nossa Ó, você vai ver o espaço que ele vai ganhar no fundo agora, ó Ó, o device Beita Aí o cara fala É um scout lá no fundo Tamo grandão E ó Flash Toma, de graça E aí ele vai dar o segundo pick Ele vai recuar Ele vai se reposicionar, velho E ele vai deixar Ele vai fazer O que o cara não quer que ele faça Que é fazer o cara pensar E o pior que foi o pior mundo, né? Ganhar o pistol e perder o forçado Ó lá Que abalo, velho Toma reposicionamento, ó Toma reposicionamento O Glaive nem atirou ainda direito Olha, só se reposiciona Calma, o fundo é nosso Se plantar pro fundo é nóis Ô, Dexter Tem que jogar, Dexter Tu tem que jogar, filho Pegou Vamos Eu tô torcendo pra Spirit Jogo maduro Bora, Spirit Jogo maduro Jogo maduro Jogo maduro Jogo maduro, plantamos Plantamos Nossa Que isso? Satanás Olha essa noção Agachadinho Nossa, velho Aprendemos duas, já Do bomb da overpass E essa? Sim Mano É muito alto nível, né? Esse jogo aqui Tá Porra Vai guardar CS europeia agora, Liminha CS europeia, guarda E eu tô sentindo que Será que eu vou ter que pagar milão pra cada um, velho? O milão pra cada um? Ué É comigo É comigo? Ah, 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 meu amigo É três É três É três É três ou doze Foi pra três ou doze? Ué, o chat Ué, o chat Ué, o chat tá aí que não deixa Tem clipe Foi pra três ou doze? Foi, Liminha? Ah, não vou falar Eu não vou falar que eu não lembro Nossa Não, na verdade foi Não, na verdade foi, dobrou tudo Três e doze O meu foi pra dois e dois mil Não, Liminha Não vem chacotar meu rolê não Tem gente falando que não foi não, velho Foi sim Foi, foi Não, você ofereceu a primeira Não valeu Aí eu falei Se ganhar o pistol É três ou doze É Ia dobrar de todo mundo Ué, mas dobrar é De todo mundo, Liminha Tá querendo vir no bonde, né, Liminha? Mas como é que dobrar mil Vai pra três mil Não, porque você pediu o triplo, né? Não No meu caso E o Era o triplo, BT? Então o meu também vai Estão falando que não foi, velho Olha o chat, velho É que o chat é safado, velho Velho Eu acho que Mas eu tô satisfeito com um e mil, galera Não vou te escamar mais, não Você tá Dois ou oito, BT? Dois ou oito? Não É três ou doze Três ou doze? Três ou doze, então Três ou doze Ah, mas já tá Ah, já tá? Então três ou doze Três ou doze Quer aumentar, não? Então confia na tua Astralis Não, eu vou fazer Eu juro pra você Não E eu falei isso, mas eu nem quero Não, eu vou fazer Não Eu vou fazer igual o BT fez comigo, velho Ah Se a Astralis fizer Catorze pontos Aí a gente dobra de novo Como assim? Ué, não foi o que você fez? Você fez assim Se a Astralis perdeu o pistol É o triplo E eu não tive nem como dizer sim ou não Foi assim que você fez E assim que eu tô devolvendo Se a Astralis... Ué, ué Ué Ué, pode, ué Não, mas tu que fez a proposta primeiro, né? Eu só aceitei ela com a condição Não, foi Já foi Aqui já foi, velho A Astralis perdeu E outra coisa Não se admira não Ainda tem uns 250 do início Que se ganha o próximo mapa Calma que o PyDevice tá on Não, para Não vai não Calma que o PyDevice tá on Velho Nossa, mas o XY tá off Velho Nossa E o Device ainda pegou a info? Não Beleza, Magix! Nossa Tá mole não, Magix Mira pra baixo Errou O PyDevice tá on Beleza! Caralho, tinha tudo pra perder Os caras, não tem sorte, velho Nossa, Deus do céu Meu Deus Galera, galera Prepara o Twitter Abre já o Twitter Deixa aberto Deixa aberto o Twitter Ai, meu Deus Vou abrir minha live só pra teste Nossa Nossa Big F, velho Big F, velho Nossa Aí, aí Sabe o que vai acontecer? Eu sou aquele cara Que eu nunca vou na safadeza E quando eu vou ser safado Eu ripo, velho Nossa, velho É o que tu falou Gal, o cara não consegue nem ficar feliz Olha lá Ele acha assim Sabe o que ele tá pensando? Não tá ganho Não tá ganho A gente tá ganhando das tralhas Tem alguma coisa errada Nossa, esse mapa já foi Esse mapa já foi Nossa Que abala Spirit 14 Astralis Astralis 5 É agora ou nunca, Astralis É agora ou nunca O Brasil tá com você, Astralis Nossa XY Gal, isso prova que a Astralis Ela é mais safada do que tu imagina É mais, é mais É mais Porque a Astralis não perderia esse jogo Mas só pra te prejudicar Eles estão conseguindo, velho Sim Nossa Eu sou muito mais o 5 de CT, velho Do que 14 de TR Mas, mano Vai meter essa mesmo? Tô falando, velho Eu sou muito mais BT Gal Oi Ele recuou, mano O maluco recuou, velho Ó, ó Tá montado já o balaio Ó Ó Toma a gaysinha no pé Toma Eu só tosse pra sair um plan Mas não vai sair Tem um cara na A ainda, velho Toma 14x6 Temos um rego, brasileirinhos E ó nosso dinheiro Tamo no jogo, velho Tamo no jogo Pior que agora Eu acho que sou mais feliz da Astralis mesmo, hein Olha E aí, ó Comentarista de Funcan, Aliminha Tem um argentino Tem um argentino, velho Tem um argentino, velho O CS do CIS brasileiro, né? Argentina é o CIS brasileiro, mano? Que hippie isso, né? Mas eu acho que é um bom comentário, velho Ou o CIS sul-americano, né? É Né? E o Brasil seria a Europa sul-americana? É, seria... É Falta cinco pro device, velho Ah, tá rolando essa também? E a C4 é nossa, viu? Repica não, device Oh, device Salve, senhores Salve Salve, breche Salve BT, você consegue descer aqui na sala de baixo? Por favor, rapidão F Será que você não responde? F Ah, o processinho vai chegar O processinho vai chegar Olha lá Tá vendo? Valeu, valeu Chegou o processinho Nossa Boa tarde Cara Boa tarde, lindinho Acordou agora? 13 e 40? É, sim Pode Domingão, velho Nossa Você não viu a fúria, né? Às oito Não vi Mas vai ver às quinze, né? Vai ter? Vai ter a fúria de novo? Vai Às oito da manhã O time do Brasil costuma ganhar, velho Nossa, que beleza Lembra aquele dia do MIBR Fanatic também? Sim Que ganhou de manhãzinha, né? E aí perdeu a tarde, né? É Hoje vai ser igual ou não, né? Eu não sei Eu não sei Confesso que É, vamos torcer Vamos torcer Pra ser igual? Não Ah Pra poder ganhar, né? É 14 a 7 Liminha Começar a puxar galhar E não tem a W E tem jogador com 2,850 Que não sabe nem o que vai ali, ó Ó Tá começando a ficar em short Tá E a tralhes é sempre consciente Eles sabem É Mas tá aqui É round de quebra Se as tralhes perder Também acabou É Nossa Tá difícil, viu? Lindinho Isso aqui tá valendo uma Eu fiz umas apostas aí Meio que Zicou tudo Do sistema É Se a tralhes perder Esse mapa Eu devo 1.000 pro Liminha E 3.000 pro BT, velho É Galpoints, né? Dinheiro mesmo, velho Você quer fazer uma aposta, Lindinho? Tá vendo que falta só 2 pro Spirit, né? É Eu volto Porque a Spirit vai ganhar Certo? Então Se a Spirit ganhar Eu te dou 100 pila Tá Agora se a tralhes ganhar Você tem que me dar 2 subs 2 subs? É Um pro Gal e um pra mim Pera, se a Spirit ganhar Você me dá 100 pila? 100 pila, Lindinho 100 pila 100? 100 Então tá bom Tá apostado Tá apostado Tá apostado Então Ué Entendi Então tá bom O Liminha ele acordou meio assim hoje 14 Spirit, 8 Astrales Olha Tá aí E aí pediu pause agora A Spirit Meu Deus Então Peraí Se eu ver se eu entendi Então você tá Você tá apostando que a Astrales vai ganhar isso, Liminha? É É Já apostou, né? Se a Astrales ganhar Você dá um sub pro Liminha E um sub pra mim E outro pro Gal Agora Se a Spirit fizer só mais 2 pontinhos Que tá quase, né? 2, né? Ganhar o jogo Aí Aí o Liminha te dá 100 Perfeito Tá aí Tá aí Tá feito Que beleza Nossa Acordei bem hoje Acordou Acordou bem, velho Tá aí E ó Olha os frags da Astrales, Lindinho Só tem o XY 15 barra 15 O resto tá afundando Meu O que aconteceu com esse time Olha o DeViz Ah Tá aí Caramba, hein, Liminha Nesse momento você não corre nem risco, né? Você conseguiu ser mais uma vez O mais god de todos, né, velho? Ganhando ou perdendo Você só ganha, velho Eu tô sentado apreciando o CS, Gal Sim, velho Presente, viu? O aluno não superou o mestre ainda, velho Eu achei que eu tinha feito boas apostas, velho Lá do outro lado G2 eliminada, velho A Gambit 2x0 aí pra cima da G2 A Gambit, né? E G2, então A Gambit, ela qualifica para os playoffs E a G2 tá fora dos playoffs E do campeonato Nossa, Magisk Tá com esse zoomzão grande? É, tava merecendo, velho Nossa Nossa, Mir 14 a 9 Caralho, Liminha Será, velho? Existe um mundo, Liminha? Olha, eu acho que aqui acabou, Gal Você acha mesmo, velho? Acabou Acabou Mesmo valendo, tipo Mesmo 4 mil atrás Né? Assim, né? Eu não tô nervoso, Liminha É estranho isso, velho Eu também, né, Gal? Não, ó lá E eu acho que o do Pri também não, velho O do Pri tá muito suave Mano É, velho Ó lá Olha Meu irmão Já começou o round meio abalado, velho Olha Pô, é Geralmente você precisa de fazer 4 De terror pra ganhar Tá 14 É E eles já fizeram 14 de terror, Lindinho Então não tem como Isso aqui já tá ganho, já É só O dobro O dobro ou nada, Lindinho? O dobro Eu quero o dobro O dobro Quatro subs Tá aí Eu quero Então tá aí Se a Astralis ganhar O Lindinho passa 4 subs Para o Lima Quer dizer 1 2 pra mim 2 pro Lima É isso, né? Isso daí é 1 pro lugar E o 3 pra mim Ué Mas não é o dobro? Eu ia ganhar 1? É Mas é o dobro pra mim, né? Não, aí é o triplo Mas aí tá triplo, né? É Não, não Mas então é primeiro pra mim Daí eu decido Pra quem vai depois Tá 4 subs Para o Liminha Ou 200 reais Por Lindinho É Valendo Hum Errou a Molotov, hein? F C4 é nossa Evice 17 barra 18, velho Então se a Tem Espirit Fizer 16 aqui Ou você ganha 200 Então 200 200 Fizer 16 Nesse mapa aqui Da trem Eu ganho Entendi É Nossa, eu não tô acreditando Nessa aposta aí Deve ter alguma coisa errada Ou a Astralis é muito boa De CT Pior é que não, velho Hoje a gente acordou, velho E o que que tá rolando? Ah, não, velho O momento dos mais O momento mais brilhante Da minha carreira O Brecht me chama lá É O Liminha Apostou com o Lindinho Se a Espirit ganhar O Liminha vai dar 200 O Lindinho Esse mapa, né? Esse mapa Esse mapa Se a Espirit ganhar O Lindinho recebe 200 Do Liminha Nossa, mas já tá 14 a 10 Pra Espirit Vai ganhar, velho Vai Agora, se a A Astralis Lindinho, vou fazer uma contiga Então, Lindinho Se a Espirit Perder Tu me dá 12 12 Tá escutando? Aham Mas se a Espirit Ganhar Eu te dou Mil reais Ué, cara Por que vocês estão falando? Pior que já tá chegando A Astralis ali, né? Não, mas tá 14 Acho que eu vou esperar um pouco Não, mil Mil reais, Lindinho Mil, mil Eu tô te oferecendo Mil reais Tá 14 a 11 Mil Ó, mas quando eu entrei Tava 14 a 8 Ah, já tá 14 a 11 Mas, Lindinho É um jogo que tá 14 a 11 Eu tô te dando mil reais Se esse time Por um acaso Ganhar Que eu acho que vai Mas se perder É só 12 subs E não é todo dia Que aparece mil São assim, dando mole Fala pro Flandro Qualquer coisa É 12 subs O que é 12 subs? Mas é mil reais? Mil reais Mil reais Vai no Pix Uma nota No Pix No Pix Tá pego Deixa eu só ver Esse é Não, aí não Aí vai diminuir Vai virar 800 Vai virar 600 Eu prefiro que diminua Se ganhar Tava 14 a 8 Não, é agora ou não, Lindinho Quer mil ou não? Mil por todos Tava 14 a 8, BD Quer agora ou não? Tem 3 segundos Vai responder Ah, pera Deixa eu só ver Deixa eu só ver essa entrada Quero, quero Quero Caralho, Lindinho Nós dois É os dois Só nós dois Pode se fuder Agora então Caralho Caralho Existe um mundo Que o Lindinho É o gênio Agora eu já tô torcendo Sabe por quê? Passa Mas não vai Acabei de ripar Mil conto Nossa, BT Meu Deus Ó, e eu vou pagar O 50 do Gal Que eu tô devendo Pra ter o direito De cobrar Olha, olha isso Era, olha isso Era 4x3 Era 4x5, cara É 4x5 Os cara não perde, velho Eita Olha isso Calma, Lindinho Vai dar bom, Lindinho Relaxa Não vai perder Esses 12 subs, não Fica calmo Vamos juntos Mano do céu Era 4x5, mano Que hit take, velho Ainda bem que esses 12 subs O Lindinho já pegou Mano, me parece Que foi até treinada Essa situação, velho Parece que é script, né? Não é? Tipo assim Skiki Vamos treinar Se os caras Ó, se o solo B morrer E os cara plantar 5x4 O que que a gente vai fazer? Não parece? Parece Que eles Né? Porra Posso falar uma coisa? Plantamos, viu, Lindinho? Device positivo, viu, BT? Ainda bem que eu não fui Lindinho, a gente plantou Vai vir round bom aí, Lindinho Relaxa Você só tem a ganhar comigo Eu te botei numa boa Fica tranquilo Mano, tem um palhaço Tem um palhaço assassino Dando uma madeira Pra um Papai Noel Pra um anão, velho Papai Noel, anão Olha 14 a 12 14 Spirit 12 Astralis Esse jogo tá bom, velho E vem rush B Vem rush B XY já sacou Rush cima da B Nossa, mano Caralho Beleza Galera Nossa, o cheiro foi lindinho O cheiro foi lindinho, velho Tu veio só pra eu te dar good, rei Vai ganhar milzão aí de bobeira Nossa É eu que vou pagar, lindinho Eles tão apostando com o dinheiro dos outros, lindinho Se a Spirit ganhar, lindinho Eu te dou mil E dou dois mil pro BT, velho E mil pro Liminha E se a Spirit perder Você me dá 12 sub, velho Ah, na verdade é com você as apostas? É, velho Eles repassaram as apostas que eles fizeram pra tu pagando menos, lindinho Você vai ganhar duzentão, lindinho Duzentão, mais mil Mil e duzentos Mil e duzentos Mais quentão, meu Que eu vou te dar Ué, não era mil? Não 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 é mil, não Duzentos é do de mil e oitocentos Então tem que dar oitocentos Não, não, não Era mil Era mil Era mil Era mil Era mil, BT Era mil, BT Era mil, BT Tô brincando, lindinho Eu vou te botar Você veio só que eu te dar good, irmão É mil no Pix, papai É no Pix Aí, ó Entrega, Niko Hum 15 a 12 São 3 map points Para o time da Spirit Pra levar pra um terceiro mapa Pique das tralhas Esse aqui, o jogo Muitas apostas rolando, velho Toma Aqui já acabou Aqui já acabou Aqui já acabou mesmo, velho 4 a 3 GG, velho Nossa senhora Ficou bom, então Milão pro Lindinho Milão pro Liminha E 2 mil pro BT Mais gal? Na verdade é 1.200 pro Lindinho E 800 pro Liminha Isso Caraca, Lindinho Tô usando uma transmissão Pra receber 1.200 conto Não, eu vou... No leio Ih DO I I Ih Ih I Ele nem tirei a ramela do olho ainda Acabei de acordar E já fez 1.200 Já fez 1.200 Sem nenhum Conhecer com oين radio com o Neil Mar Tri O neymar não acorda ganhando dinheiro assim não lindinho Eu sou um homem deー O que me deixa mais tranquilo é que se der bigode, eu não tenho mais nada, eu só tenho a lucrar agora. Agora você só tem a lucrar, você tá que nem o Liminha, só apreciando a partida, né Liminha que você falou? Tá só sentado vendo. Aí. Nossa. Boa, amigo. É, F, F, acabou. Nossa, 2x4, acabou, velho. Eu recebo ainda hoje esse dinheiro? Nossa, olha o tiro que o device errou, é agora, passa os Paypal, passa os Paypal aí. Vou passar lá no... Acabou. Comecei bem o dia, cara. Nossa, nem vou abrir mais live hoje. Nossa. 16x13, vamos com o terceiro mapa, senhores. Que abala, hein, velho. Olha. F, velho. Gal, tem um negócio lá no Twitter pra você, ó. Fica de olho. Nossa, F, velho. Olha. Ah, eu vou esperar pra você estar em live, né? Eu faço via donate, né? Melhor. Então, Gal, eu queria, já desde agora, falar que eu quero que tu dês 2k de sub na minha live, quando eu tiver online. Pode ser, pode ser. Beleza? Feliz. Valeu! Tchau, tchau.